Conheça o novo Sinoceratops Jurassic World Mattel, um dinossauro brutamonte de 30 cm que possui uma incrível coroa de chifres na cabeça e um chifre poderoso para atacar e se defender dos seus adversários. E com o mecanismo de ataque, a brincadeira fica ainda mais divertida. É muito fácil de usar, basta pressionar as costas do dino e a cabeça desferirá um poderoso golpe em seu oponente, liberando um dos seus 3 ameaçadores surgidos. Mas a diversão não para por aí, além de ser totalmente articulável, ele possui um código de DNA para usar no aplicativo Jurassic World Techs, onde você aprenderá mais sobre esse incrível dinossauro. Então está esperando o que? Adquira já o seu clicando no link na descrição e viva uma aventura pré-histórica ao lado desse grandão aqui.